E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Dauntlass, trazendo uma super build para vocês. Farm, frenético, infinito e igníria. É, vocês acharam que eu não ia terminar a série, né? Mas o seu gostei é bem importante para justamente continuar a série. Se vocês derem bastante gostei, eu trago o último capítulo com a foice corrente, né? A galera está querendo bastante build de foice, já que teve o rework da foice corrente, né? Então, nesse capítulo vai ser o martelão, cara. Vamos lá para a build, partir para o que interessa. Martelo, é claro, elétrico, porque lá em igníria tem bastante behemote telúrico, né? Coloquei aqui dominação, frenesi de assassino, especial poderoso quebra-terra, o melhor. O mod vai ser o pente estendido. Coloquei aqui, vinculei a arma do Savit, a arma elétrica, né? Que dá pulso, inclusive, e tem um efeito único bem bacana. Olha, em célula da disciplina, coloquei a lanterna do Koshai com conduite, capacete desse tempo com predador. Peitoral do Malcário com astúcia, luva do Rezaquiri com pulso, perna do Malcário de novo com astúcia. A gente não vai precisar de elixir, porque justamente a série de farm igníria é para você utilizar menos recursos possíveis. A build ficou astúcia, caça éter, conduite, predador, pulso, dominação e frenesi de assassino. Bem, essa build aqui, ela não tem muita velocidade de ataque com o martelo, tá? Se você achar, ah, tá com pouca velocidade, Red, então troca esse dominação por frenesi de assassino ou alguma célula de ataque que você deseje. Ou pode colocar uma célula de roubo de vida, pode trocar a onicélula por glacinata, mas essa combinação, meus amigos, eu fiz em live, inclusive, me sigam lá na twitch.tv, eu faço as builds bem adiantado, e a galera da live tem essa vantagem de ver as builds antes, e eu vou testando em live. Então, essa build aqui ficou bem bacana, a galera da live curtiu. Vamos partir para o que interessa, o farming igníria, vamos lá. Vamos lá, igníria. Lembrando que a gente vai focar em behemoths telúricos, mas dá para enfrentar o Embermane, por exemplo, que é um behemoth que dá para interromper de boa com o martelo, né? Caso você consiga, né? Tem gente que não consegue. Tá, vamos focar aqui no Koshai, por quê? Tá rolando um bug do Karabaki, que fica o barulhinho de abelha, é muito chato, então eu não quero que vocês fiquem com o barulho de abelha do início ao fim. Vamos deixar o Karabaki por último. E vamos focar aqui no Koshai. Lembrando sempre de usar aqui o especial, a lanterna, tá? E bufar o ataque. E, é claro, disciplina, né? Era isso que eu queria. Desviar dos dois. Então, como eu falei para vocês, está bem lento esse martelo, mas eu gostei dessa configuração por quê? Porque a gente não precisa esquivar tanto com disciplina, tá? Quando a gente quebra ele, a gente ganha velocidade de ataque, né? É justamente quando a gente precisa, quando a gente derruba ele e quebra alguma coisa, vai ficar nervoso. Ah, na hora que eu ia atacar a porrada nele. Deixa eu bufar o ataque aqui e ele cai. Caiu não. Não caiu, olha! Agora caiu. Deixa eu usar a lanterna aqui para ganhar ataque speed. E encher a vida, é claro, né? Essa combinação ficou muito boa. Essa combinação... Vai dar um golpe. E o Koshai tanca muito, né, gente? Então... Quebramos. Vamos ganhar ataque speed. O Frenese. Como eu falei para vocês. Quer ganhar mais ataque speed? Usa o Frenese mais 6. Ou usa outra célula que você goste. Tem que lembrar de sempre estar bufando o ataque, tá? Porque o Redin esquece. Para você ganhar mais dano, inclusive. E focar na cabeça, né? Porque a gente tem um... Na verdade, isso aqui não precisa focar na cabeça, né? Esqueci que o Savet não tem os 30% de dano na cabeça, né? Tem isso. Se você quiser... Mais dano ainda. Só que eu gostei dessa configuração. Porque a habilidade dele... A célula dele dá pulso. E outra coisa é que esse... Tornado dele está dando bastante dano... Nos berrimetes telúricos. Se você pega da cabeça até a cauda... Dá bastante dano, cara. Eu estou curtindo. Eu joguei com... A arma que dá 30% de dano na cabeça do Drask. Mas, sei lá. Parece que demorou mais para matar. Eu tinha que ficar focando na cabeça. Isso aí... Desgasta um pouco para certos berrimetes. Tá? Você tem que... Ficar focando na cabeça toda hora. É complicado. Às vezes os berrimetes se mexem demais. E aí fica complicado. Interrompemos. Aqui, por exemplo. Eu posso focar em qualquer parte dele. Sem problema algum. Eu vou ter o mesmo dano. O importante é você bater nas patas, né? Agora ferrou porque... Ficamos disciplinados. Será que ele vai fazer um movimento? Vai. Agora ele vai derreter. Quebramos. Agora ele vai derreter. Eu estou disciplinado? Tem que usar bastante o disciplina, cara. Eu esqueço de usar o disciplina. Você ganha muita chance crítica disciplinado. Uma coisa que muita gente me pergunta. Red, eu preciso jogar disciplinado? Cara, não tem necessidade. Se você não consegue ficar disciplinado... Porque, olha lá. Toma bastante dano. Pegue três instâncias que você já vai ter... Bastante dano crítico, né? Mas se puder ficar disciplinado e manter-se disciplinado... Você vai... Adiantar bastante a sua batalha. Deixa eu esperar ele fazer o movimento. Eu demorei para bater. Ele foge demais, né, cara? Esse carabaque... Esse barulhinho está muito chato, cara. Esse barulhinho dos bizurinhos está muito chato. Olha, carabaque. Vai vir ou não vai vir? Pera aí. Deu ruim. Estava sem estamina. Foi. Eu estou meio destreinado, tá? Não repara a jogabilidade do redinho de martelo, não. Mas martelo é uma arma que você tem que ficar jogando direto, cara. Você pegar os times... E jogar bem, tá? Mas a build é boa. Em live eu estava matando bem rápido os Behemoth. É que aqui realmente eu entrei já para gravar. E essa é a minha primeira partida. Então é isso. Matamos relativamente rápido. Como eu falei para vocês, as builds do Farming Igniria... Não são builds de matar o Behemoth muito rápido. São builds para a gente evitar de usar muito Elixir. Evitar de usar muito recurso. E matar relativamente rápido. Se você ficar jogando, jogando, jogando... Você vai ver que realmente essa build está bem bacana. Mas se você não consegue jogar com pouca velocidade no martelo... Usa um Elixir ou coloca o Frenese de Assassino. Você que sabe. Mas eu acho que não tem necessidade de Elixir não, tá? Mas fica a seu critério. As minhas builds são sempre um ponto de partida. São sempre um ponto de partida para você fazer a sua build. Beleza? Não esquece o seu gostei. É bem importante. O próximo vídeo aí de Farming Igniria vai ser a Foice Corrente. Beleza? Muito obrigado por todo o apoio. Não esquece a tag Epic. Primeiro comentário fixado. Me segue lá nas lives para você ver em primeira mão... Eu fazendo as builds. Valeu, é nozes. Fui. Ah, eu vou matar aqui para quem ficou até o final do vídeo. Vou deixar um bônus aí. Eu matando esse bicho aqui. Com abelhinha e tudo de fundo, tá? Porque tu tá ligado, né? Que essas abelhas são chatas pra caraca. Olha o dano que dá a habilidade dele. Dá muito dano essa habilidade do Sabit. Quebramos. Eu soltei a lanterna para ganhar mais ataque speed ainda. Aqui a gente pode ir quebrando ele, ó. E sempre bufando os ataques. Para justamente gastar a estamina. E também ter mais dano. E ele nem bateu na gente. Nem tocou na gente. É isso. Valeu. Esse bônus aí para vocês. Com abelhinha de fundo e tudo. Valeu. Fui.